Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, estamos hoje eu aqui para o último Hashtag 24, a história dos meus jogos! Bom galerinha, chegamos aí ao dezembro de 2019, né? E emoções fortes podemos sentir durante o ano inteiro Eu contei a história de vários jogos, de como foi que eu consegui Apanhei, enfiei o pé na merda Foi espancado em porta de loja e tudo mais, né? O pessoal que acompanha as hashtags, a história dos meus jogos Sabe, acompanha e também sabe que eu não consegui tudo isso aqui Num lote glorioso, eu consegui um a um, tive que ir lá buscar E... Cara, eu deixei aqui por último para finalizar o ano de 2019 Com um dos jogos aqui que para mim é um jogo que eu acho que só eu gosto Apesar de eu jogar pouco, né? Apresento para vocês aqui a minha coleção de jogos de golfe do Mega Drive Então são eles aqui, né? Vou deixar eles todos bonitinhos aqui O pessoal ir se identificando aqui com o fluxo do Caradonales E temos aqui, ó A coleção do Telv Golf para Mega Drive, né? Então o que seria isso, né? São os jogos de golfe do Mega Drive Edição especial do Telv Golf Então o que é Telv Golf? Telv Golf é um acessório de Mega Drive, de golfe É um controle de golfe para Mega Drive Os caras são doidos mesmo Não é só eu que tenho cabelo rosa, não E ainda vou mostrar para vocês aí que está fantástico, mano Está fantástico o acesso, mano Clica aqui, mano No cacetinho vermelho, mano Está todo mundo deixando o like no cacetinho vermelho E, além de ser sensacional, eu também queria falar sobre o Paper Pitcher Golf Links Eu acho que é assim que se lê Até hoje eu não sei eu ler o nome desse jogo Que é o melhor jogo de golfe para Mega Drive O jogo foi desenvolvido com 16 megabits Tem suporte para 4 players para jogar Inclusive eu consegui fazer uma jogatina entre os meus amigos aí Se eu não me engano foi em 2014 Nós 4 jogamos e finalizamos Uma partida de... Duas partidas, né De golfe, né Jogando de 4 players, cara E esse jogo aqui eu paguei 30 reais no Mercado Livre Eu assisti um vídeo no YouTube, né E aí eu falei, pô, mano Esse jogo é legal, mano O gráfico dele é 3D O gráfico dele está muito além do que o Mega Drive pode suportar Então, tipo assim Tem uma pegada muito boa esse jogo, né E... Galerinha, agora Agora vamos falar sério Vamos... Deixa eu pegar aqui Agora vamos falar sério Antes de eu contar a história desses outros aqui O ano de 2019 acabou, né Chegamos ao fim E infelizmente, mas infelizmente mesmo Não deu tempo Não teve como Foi insuperável isso, né Eu não consegui abrir o controle Imaginar ProPad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD Programável, né Ficou imperdível esse vídeo, né Mas já no próximo ano Eu vou estar abrindo o controle Imaginar ProPad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD Então vocês já vão me desculpando aí Já vão deixando o like O dislike aí Porque emoções fortes podemos sentir, né E é sensacional, né O controle do cacetinho vermelho Mas emoções fortes à parte, né Eu... Como foi que eu consegui isso aqui? Bom, primeiro eu quis... Eu queria o controle taco de golfe E aí eu comprei de um cara lá Do final lá de... Do Brasil lá pra cima lá E o cara ele me roubou Ele agiu na safadeza, né Ele falou que o negócio tava funcionando E me vendeu um item quebrado Né, esse taco, né E tanto é que não tem um vídeo dele assim Porque eu não consegui um taco funcionando E aí, mano Fui mó dor de cabeça Eu passei mó raiva Eu perdi mó dinheiro com esse cara E aí, na época, se eu não me engano Vieram três jogos de golfe Aí eu falei Caramba, mano Eu fiquei... Aí, tipo assim Acabou que a negociação ficou assim E eu paguei um valor X pra ele Veio quebrado Mas eu tinha interesse nos jogos E na carcaça com a caixa Porque a caixa, geralmente no colecionismo Ela é muito difícil de se encontrar E aí o cara pegou E... E... E não que... E a gente... Assim, mano Deu uma discussão tão grande, mano Mano, que acabou que... Assim O cara pensou que eu ia bloquear ele no Facebook Né Depois da merda Tanto é que ainda comprei um outro item dele E o outro veio quebrado Olha que... Ai, misericórdia, mano Puta que é o pariu É só eu que sou besta mesmo É confiar nas pessoas E aí É... A gente renegociou os valores E eu fiquei com a caixa Com o item quebrado Com coisa Mandei vídeo Mandei foto Falei que tá quebrado Você falou que tinha testado E não testou E foi aquela coisa Acabou que saiu aí 120 reais pra mim Três jogos E o item quebrado Aí beleza Ficou por isso mesmo E quebrado Vai tudo bem Vamos lá Fechou Depois eu comprei um outro item dele E veio quebrado Aí acabou que eu e ele paramos de se falar E ele pensou que eu ia bloquear ele no Facebook Não Mas é aí que eu gosto mesmo, filho Vocês querem passar os outros pra trás? Eu vou deixar vocês me seguindo Pra vocês acompanharem o nosso sucesso Então A coleção tá aí Cada vez Vai crescendo mais e mais E aí Eu comprei o jogo 96 Acho que é esse aqui Bom O PGA Torneio 96 Esse jogo aqui eu paguei 60 reais Cara Olha pra você ver Paguei 60 reais Em três jogos E o Coisa Quebrada Eu paguei 120 Aí Comprei por uma questão de colecionismo Eu já tinha Everdrive Quando eu peguei tudo isso aqui Mas Era interessante Eu completar A coleção dos PGA Até porque os PGA Eles são bons E tem um PGA europeu Porque esse aqui eu paguei Foi 55 reais Então só pra você ver 55 mais 60 Já dá 115 reais E aqui eu paguei 120 Nesses três com a caixa Então Olha pra você ver como o colecionismo é foda Tipo você tem que colocar na balança Um pelo outro Colecionador Você joga esses jogos? Cara Dificilmente eu jogo Os dois mais legais É o PGA 96 Os três O PGA 96 O europeu E o PGA 3 Que é esse Isso É o PGA 3 De um pro outro Existe uma diferença Mínima Mas tem aquele negócio Que os caras copiou E só atualizou Igual o jogo de futebol O PGA 2 A carcaça da caixa Ela é maior Do que as outras Ela foge De um padrão convencional Esse cara aqui É uma figura Do mundo Do Do golfe Eu não sei Eu não acompanho isso aí Mas são jogos muito bons Eu Eu estou realizado com isso Mas o que eu gosto mesmo É o Pepe Esse aqui Esse aqui É um jogo fodeloso De golfe Pra Mega Drive Então Se eu fosse indicar O melhor golfe Pra Mega Drive Eu indicaria esse Que também Saiu num preço barato Pra mim Então Assim É sensacional Eu comprei Porque ele estava Completinho E é difícil Eu comprar Esse aqui Foi um dos pouquíssimos Jogos que eu comprei No Mercado Livre E depois Da saga Não Esse aqui Veio antes Da saga Everdrive Então Foi um jogo Que eu senti Vontade de jogar Porque eu fui Na casa do Pateco Lá da Jegs E o Pateco Estava jogando Lá com O amigo dele Lá E aí Eles estavam jogando Um jogo de golfe Só que era Do Play 2 Aí eu falei Porra mano Vou puxar um Pra Mega Aí acabou Que eu tomei Conhecimento Desse aqui E fica a indicação De um jogo Fodeloso Passar pra vocês O ano de 2019 Tá acabando Então queria agradecer Todo mundo Que acompanhou Que deixou Cada like Que compartilhou Dessa alegria E Queria agradecer Imensamente A todos os inscritos Do canal Desejar um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo E ano que vem Nós estamos aí Com o controle Do cassetinho vermelho E O Imaginar Papad Um box Emocionante Emoções fortes Poderemos sentir Então ficamos aí Galerinha Obrigado Todo mundo Nós vamos Ao encontro Do mais raro Perfeito Megadrive O passado É Agora